Fala família MPP! Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Legal? Para ficar por dentro de toda a nossa programação, basta você seguir, é isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Matemática para Passar. Beleza? Agora, sem quiri-quiri-corococó, correção do Quiz MPP. Regra de três com o método MPP. Vamos lá! E você já sabe, né? Como começa a parada. Então, repete aí na sua casa. Mantra MPP. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, a primeira coisa que a gente faz na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Então, você já sabe o mantra, né? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Uma pequena, uma empresa, tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar oito máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais duas das mesmas máquinas, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem durante o número de dias igual. Então, estamos diante aqui de uma questão de regra de três. Interpretando, né? Estamos diante de uma questão de... Ah, Marcos, como é que você sabe disso? Porque ele está comparando grandezas, né? Qual é a ideia aqui? Oito máquinas, 20 dias. Vai rolar uma comparação. Oito máquinas, 20 dias. Dez máquinas, x dias. Então, sempre que rolar essa comparação, né? Sempre que tiver uma situação de estimativa, né? Pô, se oito leva 20 dias, né? Com oito máquinas leva 20 dias, pô. Com dez máquinas, né? Vai levar quantos dias, né? Estou estimando o valor. Então, sempre que rolar essa situação de comparação, a questão é de regra de três. Legal? Então, primeira etapa, ela já foi cumprida. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É assim que funciona com os nossos alunos. Então, de tanto cara estudar, de tanto cara revisar, ele já sabe qual é o comando. Ele já sabe qual é o macete para resolver esse tipo de questão. Então, para resolver uma questão de regra de três, o guerreiro tem que usar aqui a regra dos sinais. Esse é o bisu, pô. Questão de regra de três, pô. Regra dos sinais. Como é que funciona isso daí, Marcão? Regra dos sinais. Ó, sinais iguais. Olha como é fácil. Sinais iguais. Multiplica cruzado. Sinais diferentes. E sinais diferentes. Multiplica em linha. Sinais iguais cruzado. Sinais diferentes em linha. Então, aqui eu já monto a minha regra de três, ó. Vou montar aqui a comparação. Oito máquinas. Vinte dias. Como ele vai colocar mais duas? Então, agora eu não tenho oito, eu tenho dez. Dez máquinas. X. Aí, eu vou fazer aqui a estimativa. Se eu aumentei o número de máquinas, com certeza eu vou levar menos tempo. Sim ou não? Se eu aumentei a quantidade de máquinas, vai levar menos tempo. O combustível vai durar menos tempo. Então, é isso. Aumentou o número de máquinas, com certeza. Diferentes. Diferentes. Então, eu vou multiplicar cruzado, vou multiplicar em linha. Vou multiplicar em linha. Então, aqui é só aplicar, ó. A regrinha. Dez vezes x vai ser igual a oito vezes vinte. Então, dando um facão aqui no zero, ó. Pou. Pou. x vai ser igual a oito vezes dois. x vai ser igual a dezesseis. olhando aqui as opções. Gabarito. Letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Gostaram do macete? Gostaram da regra dos sinais? Então, eu tenho aqui uma novidade para você. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, quinta-feira é o grande dia. Quinta-feira será o grande dia. Tá? Quinta-feira, dia treze. dia treze. É, nota aí, ó. Dia treze de julho. Vamos abrir as matrículas do nosso curso Matemática e Raciocínio Lógico Essencial para concurso. Então, se você estava esperando uma oportunidade para estudar com a gente, clica aí no link e entre agora mesmo no nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Entrando no grupo, você terá acesso ao link onde nesse link você terá um mega desconto no nosso curso. Mas lembrando, você só vai ter acesso a esse desconto se você estiver no grupo VIP do Essencial. Legal? Então, se você estava esperando uma oportunidade, ó, não é 10, 20, 30, não é propaganda enganosa, é um desconto surreal. Ah, Marcão, preciso de Matemática e Raciocínio Lógico. Então, entra aí no grupo. Entra aí no grupo. Clica aí. Entra no grupo. Por quê? Quinta-feira, quinta-feira. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.